falar pura e simplesmente de GK. A GK tomou um susto na noite de ontem ao perceber que seus lábios estavam inchados após ter uma reação alérgica. A influenciadora passou um ácido na boca que acabou inflamando na manhã de hoje, no entanto ela declarou que estava um pouco melhor, mas ainda estava enfrentando um outro problema. Vou abrir aspas aqui. Gente, sobre a turda boca, minha boca agora está torta, acordou um pouco desinchada, mas está torta, relatou ela nos stories do Instagram. Vou abrir aspas novamente. Eu vi skin care, fui passar, mas era ácido e está inchando mais. O Lucas Rangel, glorioso, influenciador, influenciador que inclusive já tem uma versão no metaverso, que vai falar em breve sobre isso, abriu aspas também para o Lucas Rangel. Ela achou que era sabão, veio me perguntar, que sabão é esse? Você passou ácido, sua boca vai derreter. Pelo amor de Deus, não derretam a boca da GK. GK merece respeito, a gloriosa GK, ela está sempre metida em alguma confusão, Lucas Fazenda. É, Chico, é, está sempre metida em alguma confusão, né? E agora a confusão do momento é o que a gente viu aí com as câmeras ligadas, né? Eu sou muito curioso para ver como é a GK com as câmeras desligadas. Então eu adoraria ver como ela reagiu aí com essa alergia, né, que ela teve. Depois, fora do story, será que ela estava feliz? Será que ela estava sorridente, assim, por ter um motivo de de ter vídeos para postar, engajamento? Ou será que ela estava triste? Não sabemos, porque GK fora dos stories é outra pessoa, que a gente não conhece tanto, né? Então, é isso. Acho que eu comentei já. Tá comentado, tá comentado, tá comentado. Aline, tem algo a dizer? A senhora quer uma referência em skincare e produtos na internet. O pessoal está sempre perguntando, que batom é esse? O que que a Aline usa? A senhora tem algum conselho para a GK? O conselho é ler o rótulo, né? Eu tenho certeza que... Não, mas é sério. Porque, assim, os ácidos no skincare, eles realmente podem ter alguns efeitos negativos. Eu já passei uma vez, aí quando eu olhei, meu rosto estava vermelho, assim, muito vermelho. Aí eu esqueci que eu tinha passado um produto com ácido. e ia ser antes do central splash. Aí eu tive que disfarçar o quê? Com maquiagem, senão ia aparecer aqui toda vermelha. Eu entendo muito, a GK, esse desespero. Mas é isso, nem todo ácido pode ser usado com outro ácido. Não pode tomar sol. Tem um monte de coisa. Então, ler a embalagem é bom. Tomar cuidado é bom. Mas eu tô muito... Eu tô com um pouquinho assim... Não é dó, mas eu tô... Eu tenho uma empatia por ela. Porque eu tenho certeza, rapazinho, que ela não ficou feliz. Ela chorou. Eu tenho certeza que a GK chorou quando viu a boca dela daquele jeito. Porque você pensa, meu Deus, eu tô horrível. É o meu rosto. O que eu vou fazer? Ela trabalha com o rosto dela. Então, enfim, melhoras pra GK. Vai no dermatologista, né? Vê certinho o que faz pra reverter. E boa sorte. A boca da GK já é bonita. Tomara que volte ao que era antes. Tudo certo. Tchau, tchau, tchau.